Pro Rio de Janeiro, de novo entrar no eixo, Lula e Freixo. Olá, gente, quero fazer um convite pra vocês. Lula na Baixada, em Nova Iguaçu, dia 8, 5 da tarde, na Praça Rui Barbosa, ali na entrada do calçadão. Eu, Lula, André Siciliano, esperamos vocês. Espalha, traz todo mundo, chama a família, vamos lotar Nova Iguaçu, porque chegou a hora de colocar o Rio de Janeiro de pé, mudar o Brasil e dar valor à nossa querida Baixada. Freixo e Lula!